Salve, salve família Pertestate! Estamos de volta com um live com Harry Potter! Os anos 1 a 4, segundo ano! Sim! A gente aprendeu a manipular as mandrágoras Foi! Muito legal! E agora vamos ver qual vai ser a temática da próxima aula Vamos lá Hum! Para cá Estou tirando meu barato esse Harry Potter O Harry Potter é cheio das... Das graças Cheio de cortar o barato que ele veio Dos outro! Vamos ver o que é pra cá Vamos lá atrás Ele é o Sir Nicholas? Acho que é, hein? Acho que é Fácil Ih! Olha o nosso Professor Fajuto Ih! Chegou o Professor Galan Fajuto Ah, é agora que ele vai pôr a gente Professor 171 é Ele é tão maravilhoso Ele é tão lindo Ele é tão lindo Ele joga a capa Vocês estão vendo? Tudo bem Que legal Hum 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 Simulação Hum 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 Rony, acho que você precisa... Oh, o Harry. Eu já cumpri ele, ó. Eu fiz o... Isso. Eu já fiz a minha parte. Eles não podem chegar, não. Vocês não podem passar a linha, né? Olha lá. Vai, Harry. Só com o B. Ah, é só com o B. É. Ai, que burro. Eu já fiz o meu, olha lá. Ai, porque eu tava usando o X. Já deu um check aqui, ó. Pronto. Perfeito. Ah, entendi a missão. Porque eu tava usando o X, aí me dá certo. Atenção para a grande demonstração. Tem um escape. É, um duelo. Nossa, duelo de cobras, hein? Muito bonito. A gente vai pôr os alunos pra crestar, hein? Harry. Eu escolho você. Ah, não foi. Não. Ó, agora a treta é com o Malfoy. É, é só você aí, ó. Eu não posso sair daqui, ó. É você, ó. Tá vendo? Eu não entendi o que eu tenho que fazer com o Malfoy. Mas eu tô usando. Ataca ele. Você tem que ganhar. Ah, não, 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 não. É aquele desvio, ó. É o filme, né? Ah, é verdade. O Snape, que é aquele frio contra o Malfoy. Ou ela. É. É. Faltar um só. Vai liberar a cobra, né? É, agora... Aí eu não descobri que o Harry falou que o Tongue. O Harry falou que o Tongue é verdade. Pronto. Malfoy foi derrotado. Expelliarmus. Ótimo. Olha só os personagens que eu tô fazendo cada vez mais fortes. O Malfoy não está muito feliz Não está nada feliz Vamos ver se ele vai liberar Aí ó É isso mesmo Já liberamos agora a linguagem das cobras Olha que incrível como a gente já liberou poder Bom, vamos atrás Já não come dois anos Os meninos estão se aplicando bastante Vamos atrás do professor Não vamos perder tempo com atividades paralelas Eu não vou apresenta, eu posso ser o Potter É, é verdade Você ganhou o Voldemort É, porque no ataque o Voldemort acabou passando Alguns poderes para o Harry Potter Sem querer Não, eu não queria Claro, eu queria destruir o Harry Potter Mas na realidade Ele só deixou o Harry Potter mais forte A gente precisa realmente construir esses sistemas de escadas Aqui em casa Nossa, eu vou desviar Olha lá, fala o parceiro Tongue Olha aqui, fala o parceiro Tongue com a cobra Vamos escolher aqui Deixa eu chamar minha árvore aqui Pronto Pronto O que é que você vai conseguir? O que é que você vai conseguir? Ah, é para montar aqui É isso? É sim Nossa, mas que tragédia Para esse negócio aqui Espera aí Qual parte vai primeiro? Aí É isso? Não, né? Não, claro que não Falta a cabeça da cobra Isso Mas vai abrir ali o portão Pronto Pronto Não, não é possível É, não seria lego se a gente não pudesse montar as coisas Pum Ó a minha gente, aqui embaixo Chega de atividades paralelas Improdutivas Ops A gente vai ter que dar um jeito De tentar descobrir o que está se passando aqui na escola Para isso a gente vai precisar fazer a coluação poli-sul Pronto 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 Agora a gente vai ter que fazer Passar um poli-sul Para se passar por ele Exato Pronto Agora eu não entendi o que é para fazer aqui Porque eu apertei e não aconteceu nada Oi, caí aqui Cuidado O que você corre, viu? Oi? Vai na cascada Você vê, para a parte de baixo É aí Ah Ok Tá, mas eu não estou entendendo o que é para fazer aqui Eu acho que não dá para fazer nada Cadê o fantasma? Ó Eu me mando voltar Tá vendo? Tá ali ó, acerta Ah, é verdade Ó o que a gente já fez Ó Eu acho que não dá para a gente Viu? É o crab igual eu faço Ah, é verdade Ó, para cá A gente não é crab igual É, a gente não é sossegui É A gente vai ter que ser poção É, isso é só através da poção pare-sul Eu não joguei muito bem feito Não joguei muito bem feito Muito fiel ao filme Olha o trampo que a gente está tendo aqui em Hogwarts para chegar na próxima aula Olha a irmã Olha a irmã Olha a irmã Ó, estamos chegando aí Ela é muito bonita Todos os garotos da Inglaterra eram apaixonados por ela Olha aí Ela está pegando a receita da poção pole-sul Tá vendo? É a única maneira que a gente vai ter de descobrir os segredos do Malfoy Ele vai abrir a boca para a gente A gente quer descobrir se é ele que abriu a última secreta Exato A gente sabe que tem um bicho que está atacando os alunos e ele está na câmara secreta Bom, nem vale a pena fazer isso É melhor a gente pegar as coisas do fato da poção É, é Não, aqui não vai adiantar Ó, um x5 Um x5 Um x5 Esse x5 é um x5 Dois x5 Dois x5 Um x5 Eu nasci Que eu estou atacando Aqui ele só responde a Lufa Lufa Eu peguei um ingrediente aqui, peruca de menino da Sonserina. É, eu to pulsando aqui. Um ta aqui. Opa! Onde, onde, onde? Aqui. Vou pegar um espelhar, um espelhar. É. Não. É isso aqui. Isso. Um congela e o outro e pronto. Não deu o que espelhar, não. É, não. É o imóvilus. É o imóvilus, é isso mesmo. A Lilia ta com uma memória boa. Agora falta a cerejinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pegou? Peguei. Mas eu queria ver, que que é os... Os potinhos. É, fiquei curioso também. Olha, o Justin. Olha isso. O Justin. Qual é o Justin? O Justin. Que é o que a gente pode... Se passar por ele agora. Quarto de cinco. Falta um. Onde está o outro portinho? Minha Chente. Eu quero saber o que é o 4 de 5. Também, curioso. Eu quero 5 de 5. Pode ser que você tenha uma parte. Ah, como é gostoso jogar isso junto. Não, é demais. Esse jogo aqui é muito bem feio. Os fãs do bruxo é um prato cheio. Caramba! Tô achando esse maldito pote. Eu já arrebentei em tudo. Tem que fazer alguma coisa. Tá escondido no lugar. Será que a gente precisaria falar com aqueles meninos da aula que tá lá? Não, vamos em frente. Vamos em frente. Bom, toma um gole aí. Agora você escolhe o Justin, Fitch e Fletcher. Eu acho que só precisa dar, né? Eu posso falar com esse outro? Ah, ele tá com pote, não é? Você escolhe. Olha aí, ó. Ah, ele não me deixa. Ele não deixa, ó. Ah, então aperta o B. Porque você já tá com ele. Ah, é essa aí, ó. Essa garrafinha aqui, ó. O que você faz maldito? Pronto. Aêêêêê. Fá, moleque. Tá. Vamos embora. Tem que tomar de novo, tem que falar de novo. Fala lá no quadro de novo, com esse moleque. Você já tá com ele, né? Já? Já. Ah tá. É, não tem o outro, não fingi. Pra onde a gente vai agora? Pra cá. Isso, que Deus. Pronto, já aprendemos a fazer a poção para isso. Acho que o fantasma vai mandar a gente pra cá. Isso. Vamos, muitas aventuras aí. A gente tem que salvar os alunos, os Mudbloods, né? O Sangue de Lama, do ataque. Como é que chama aquele bicho estranho lá que tá morando? Agora esqueci o nome dele. Tem que ter um nome específico, né? Um tipo de cobra. É o... Vou lembrar. Saco. Tipo... Uma coisa que parece obelisco, mas não é. É... É isso mesmo. Saco, bem nessa hora eu esqueço. É, é você. Ah, é? Acho que vai ter que estar com a poção, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é aqui. Bom, vou ter que fazer a poção, né? É verdade, é verdade. Ai, tô tentando lembrar o nome da cobra. Os ingredientes estão espalhados aqui, é. É. Não, eu tô tentando lembrar o nome da cobra. Não me ajuda. Por quê? Tô tentando lembrar o nome da cobra. Eu tô tentando lembrar esse nome também, cara. É uma coisa que termina com risco. É. Alguma coisa que termina com risco. Droga. É chato quando ele gosta da poca da língua e você consegue lembrar. E não vem, é. Ó. Não, ainda faltam ingredientes. Não, ó. Falta uma maçã. Falta uma maçã e uma peruca. Ai, faltam os dois. Cadê? Aqui, ó. Olha a maçã. Isso, ótimo. Olha a peruca aqui. Onde? Aqui, ó. Não, olha. A minha fuça, né? Pronto. Toma, Harry. Dá o boicinho aqui. Pronto. Glória da poção. Eles falam que não é gostoso isso aqui. Pronto. Justing fit. Eu acho que ele ia se transformar na perucação. Na verdade a gente se transforma neles, né? A gente se transforma, sim. Ó, professor. Olha quem tá aqui. Não é difícil subir essa? Ó, desbloqueamos o Harry de camisa azul. Nossa, eu desço as escadinhas aqui, ó. Nossa, é muito chato. Olha. É, entrei com... É, aqui não vai valer pro Wizard, então nem adianta você pegar. Ah, agora sim, ó. Agora chegou a hora da transformação, ó. Olha tudo que eu tinha que passar. Olha tudo que eu tinha que passar. Ih, agora acho que vai... Vai ali, hein? Não, ainda não. Daqui a pouco. Não vai. Logo menos. Eu não consigo lembrar o nome. Cadê a Mione? Cadê a Mione aqui, ó? Vem cá. Mione, ó. Cadê a Mione? Cadê a Mione? O que isso serve? Ah, a Mione de gatinho. A polisucra não funciona muito bem com a Mione treitada. Pega o cabelo da menina, mas tá com o pelo de gato. É, tá com o pelo de gato. Até a Murta que gêmeo tira a sábado dela. A Murta que gêmeo tira a sábado dela. É, por conta do ataque. Do... 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 Isso. É, viu? Pronto, acertou o encanamento aqui. Olha aí, ó. Ah, eles vão enganar eles com os docinhos. É, ó. Aham. Se apagarem, né? Imagina aparecer dois Crab, dois Goyle lá, né? Pra falar que não foi. É o jeito. Eita! Deu... Aquela lesadinha, pronto. Agora a gente vai conseguir arrancar o segredo do Malfoy pra gente descobrir o que tá se passando. Uh, eu corto direto. É, vamos direto aqui. Não adianta ficar invertendo nada. Pegar. As coisas. Não consigo lembrar o nome, gente. Caramba, esse nome também tá... Crab and Goyle. Tá assim, ó. Ó, aqui as coisas pra... A gente vai ter que só preparar essa poção. Aqui que eu... Vou colocar o meu lugar. Vou colocar o meu lugar aqui. Ó, agora tá valendo, hein? Ah, agora já tá valendo? Opa! Então, todo mundo desperta, hein? Não vamos perder moedas. Aqui não se pode perder. Peraí, deixa eu mexer, ó. Peraí, deixa eu mexer. Sobe aqui, levanta aqui. Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Levanta aí. Fica aí, então. Tá. Ó, vou lá. Opa! Olha isso! Valeu, Hermione. Eu acho que eu vou entrar no meu lugar aqui. Dormindo, né? Olha eles dormindo. É. Então o 15º sonho desse Muffing realmente tava com uma boa dose. Olha, a gente tem um personagem ali. Tem um personagem. Assim, eu não sei. Como a gente chega até lá, então eu não sei. Queria que a gente não die. Olha aqui a peruca Opa, ótimo, pronto Coloquei? Agora desculpou Precisamos de mais ingredientes Melhor a gente mexer aqui E essa vassoura? Perfeito Olha lá, o que que é aqui? Carpaca É, não, aqui não vai adiantar Olha, mais ingredientes aqui da poção Não precisaria da poção de força Nossa Ingrediente Nação Olha o ingrediente Vai pegar um cubo Tá pronto Beba, pronto É, agora a gente tá pronto Agora a gente entra mal Agora vale a pena pegar Vale a pena pegar tudo Por que que eu tô? Tô com o Harry? Tô com o Harry É, você tá com o Harry Eu tô com o Rony Perfeito Quer trocar? Quer trocar? Quer trocar? Perfeito Devoar os peixes Ah, é, ó Será que é o outro peixe? Ah, vai devolver Isso Isso Aê Um pedacinho do escudo De Hogwarts Eu posso esquecer que eu tô com... Ó aqui, ó Tinha tudo Opa, é Não, eu tinha que fechar a água Ah, é verdade Ah, é verdade Como é que a gente fecha essa água? Ó, talvez alguém, algum de nós vai ter que subir aqui, amor Tinha que subir isso daqui, eu acho O que é que a gente faz, será? O que é que a gente faz, será que a gente passar, né? É Não Não, ela não vai deixar a gente passar, mesmo que a gente faça alguma coisa Ah, tem que usar o FPR Ó, usei o Lumos aqui Ah, você conseguiu usar o Lumos? Já consegui Aí, ó Usou o... Vingard Hummm Ah Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim A Ele fez A Pobre vai subir A Pobre vai subir A Pobre vai subir Agora, atenção Que vai vir aqui Ó, você tá vendo? Ela vai subir em ciclos A gente vai ter que usar Isso é o nosso favor Agora ela deve voltar Cada um fica em um aí Pra poder pegar Ó, tá vendo? Fica aí no... e ela vai subir agora você pega a moeda e ela vai subir aqui eu vou pegar e eu vou ficar aqui para pegar outra e fica na primeira ali ó isso tá mas agora eu preciso fazer agora é que a unça vai beber água porque a gente precisava passar para cá né é alguma coisa que a gente vai ter que fazer nesse internamento se eu não sei o que é é bom deixa eu ver se pode o que seja isso né talvez isso aí ó ai ela é isso mesmo nada para montar o cavaleiro vai fazer ele vai gerar a válvula vira logo para pegar as boas é eu tô com medo que elas sumam caramba a fórmula é o perfeito para ver feverei para a parte de cima o nada e são que a gente não deixar a combi bola deixar nada atrás Medos de uma píter, né? Vamos lá, né? Bora! Não, não é bom. Agora a gente vai ter com o Malfoy. Como se diz em Portugal. Encontrar é ter. Opa! Um de vocês, olha aí, ó. Tá cheio. Tem uma era aqui pra gente chegar. Batou estudante em perigo ali. Se a gente tivesse a Mandrágora, ela poderia quebrar esses vidros e salvar o estudante. Continua fazendo a festa. É. Olha! Três e seis. Quatro 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 e seis. Aventara a passar. Ai, Thereisa! Quatro e seis. Um pedacinho aqui do escudo da escola. Que beleza! E aí Link foi quietinho. Agora nós vamos sair, bota o peixinho no aquário, olha, nossa, e agora? Socorro, fujam, nossa palestra tá voltando no mal, lembrando que a posição palestra dura geralmente uma hora, por volta de uma hora, acabou, na mosca, na mosca, olha que beleza, completo, perfeito, ai que legal, ah moleque, eu adoro, esse jogo, muito legal, muito difícil não gostar desse jogo, muito legal mesmo, espero que o Daniel não perca uns, não, nós não estamos perdendo saves, nós vamos fazer os 4 anos depois a gente vai pro outro, é, tem que ter precedido no 5, no 5 ou no 7, vai ser uma verdadeira maratona de Harry Potter, lembrando que nós estamos no segundo que é a Câmara Secreta, exato, então se vocês estão gostando, deixa aquela curtidinha, comente, e inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilha o vídeo, adiciona aos favoritos, deixando aquele abração pra vocês, é isso aí gente, tchau, 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 tchau.